O que é isso? Mas sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Um beijo na boca, seu corpo no meu suado Em sabor de pecado, hoje eu te venho Obrigado! Todo dia que festa é na Bahia E o trio irradia Solta a voz agora E o faraú ilumina Salvador Vai! Todo dia festa em Salvador Suor, 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 que maneiro Pois sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Um beijo na boca, seu corpo no meu suado Em sabor de pecado, hoje eu te venho Pois sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Um beijo na boca, seu corpo no meu suado Em sabor de pecado, hoje eu te venho Todo dia de festa na Bahia Todo dia de festa na Bahia Todo dia de alegria Ave Maria! E o faraú ilumina Salvador Todo dia festa em Salvador E o faraú ilumina Salvador Todo dia festa em Salvador Suor, 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 que maneiro Arrepia! Obrigado! Boa demais!